O acidente aconteceu no comecinho da noite de sábado na BR-487, que liga Campo Mourão a Guarapuava, mas foi bem próximo de Campo Mourão que este acidente se desenvolveu. E de que forma, policial Linhares, aconteceu este acidente? Houve ferimento? Há outro veículo envolvido ou apenas o capotamento aqui? Provavelmente o condutor desse caminhão acabou de sair da Coamo, onde ele carregou, fez o carregamento. Seu caminhão estava em direção à cidade e saiu de pista. Bom, agora não se sabe ao certo o que levou ele a tombar. Tombou na sua contramão. O condutor foi encaminhado para o pronto-socorro de Campo Mourão pelo CIAT, apresenta ferimentos leves, nós ainda estamos averiguando aqui a situação, fazendo o levantamento do acidente, para poder elucidar, tirar todas as informações para saber como foi que ocorreu. Vamos entrevistá-lo ainda, então a gente ainda não tem todas as informações completas. Ok, então o condutor deste caminhão é bica-samba, né? Encaminhado conscientemente, fora de perigo. Positivo, fora de perigo. Nos males, nos menores, não houve outro veículo ou outro caminhão envolvido no acidente. Apenas ele perdeu o controle de direção e somente ele mesmo poderá explicar depois para os patrulheiros rodoviários o que foi realmente que aconteceu. Agora, Linhares, o número de acidentes só hoje é preocupante. Positivo, só hoje já atendemos cinco ocorrências de acidente. Praticamente todos são imprudência dos motoristas. É o não respeito ao código de trânsito. O cidadão que respeita o código de trânsito evita acidente. É evitar excesso de velocidade, evitar ultrapassagem em faixa contínua, ou qualquer lugar irregular. É evitar o consumo de bebida alcoólica na direção. É evitar acidente. O cidadão que respeita o código de trânsito evita acidente. É evitar acrikámodo. O cidadão que respeita o código de trânsito é acreditada. O cidadão que conexão com o código de trânsito evita acidez 보�